Os meus vídeos são de alfabetização para adultos. E eu quero contar aqui com você que é universitário, você que é estudante, você que é internauta, é com você que eu quero contar. Como assim? Quero pedir para você compartilhar o meu vídeo com essas pessoas, deixa aqui também esse comentário. E aqui nós vamos aprender o alfabeto, que é a base do nosso aprendizado. Então, vamos lá? Letra A, B, C, D, L, F, G, H, I. A, L, M, N, O, E, Q, F, S, Q, U, V, W, X, Y, Z. Então, veja só, o nosso alfabeto contém 26 letras. Mas o que fazer para mim é saber que estão aqui as 26 letras, mas vai ficar mais fácil. Vamos lá então? Vamos fazer aqui, um quadro, olha só, com 9 repartições. Aqui eu vou ter certeza que as 26 letras estão aqui, não está faltando nenhuma letra. Olha só, aqui só esse quadradinho vai ficar com 2 letras. Todos os outros vão ficar com 3 letras. Fazendo assim, eu jamais vou errar com 2 letras, porque aqui eu vou fazer. Se você gostou do meu vídeo, curta e compartilha, deixa aqui também o seu comentário.